O Cristiano Ronaldo deveria comprar um time, mas atacante, por que isso? Porque esse time seria nada mais nada menos que uma máquina de fazer dinheiro. Em apenas uma semana, esse cara conseguiu nada mais nada menos que 50 milhões de inscritos. Agora para pra pensar se esse cara tem um time. Mas eu não tô falando de comprar um time pronto, como por exemplo o Everton na Inglaterra. Eu tô falando de começar mesmo um time lá das ligas mais baixas e ir subindo. Porque para pra pensar a quantidade de torcedores que esse time ia ter. E com esse tanto de torcedores, imagino que esse time ia ganhar de dinheiro. Na minha opinião, com certeza esse time ia estar disputando a Champions League em uns 10 anos. E dependendo da liga que ele começasse ainda, seria muito mais fácil. Mas eu já começaria em um país em que o futebol é muito grande, como na Inglaterra. Claro que seria muito mais difícil, mas lá ele ia ganhar muito mais dinheiro. E quem sabe daqui uns 20 anos, esse time ia estar brigando sempre pela Champions League. Porque esse cara não é só um jogador de futebol. Ele se tornou muito mais que isso. Ele se tornou uma marca gigantesca. Com certeza ele tem muito mais torcedores que a maioria dos times do mundo. Ou seja, um time feito por ele teria um potencial absurdo. Mas fala aí, na Europa você torceria pro time Cristiano Ronaldo FC? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.